Salve, rapaziada! Antes de tudo, eu programei uma live pra 11 horas da noite, depois do jogo de Crisilmo e São Paulo, pra gente debater demais sobre os escândalos da arbitragem. Eu acho difícil você me contra-argumentar e me convencer de que a arbitragem hoje acertou. Em vários jogos, tá? No jogo do Ceará, no jogo do Vitória, no jogo do Palmeiras, no jogo do Flamengo. Assim, são escândalos, é quase que um dossiê. O que aconteceu hoje com a arbitragem do futebol brasileiro foi um escândalo, foi uma vergonha, uma sem-vergonhice e sem-tamanho, uma vagabundagem, praticamente. Assim, o que aconteceu hoje, eu fiquei espantado. Eu olhava pros lances e eu fiquei, pô, nem o VAR vai chamar o árbitro com esse tipo de lance aqui. Teve expulsão não dada, pênalti não dado, pênalti dado que não foi. Enfim, cara, é um dossiê. Lógico, a gente vai debater sobre a Série A e debater sobre a Série B também. Mas também muito voltado pra falar sobre a arbitragem. Lá pras 11 horas, terminando o Criciúme em São Paulo, a gente pega todo o compiladão da rodada da Série A e também da Série B. Seguinte, primeiro eu queria trazer aqui pra vocês a situação do Vitória, né? O Vitória embolou tudo na Série A, irmão. Porque hoje você olha pra tabela de classificação e você não sabe o que vai acontecer mais. Simples assim. O Atlético Aniense, rebaixado. Cuiabá, rebaixado. Virtualmente, pelo menos, rebaixado, tá? Acho pouquíssimo o problema que o Cuiabá escapar. Ele vai pra um confronto direto contra o Corinthians. Se ele vence, vai a 30, fica a dois pontos do Corinthians. Ele volta a respirar por aparelhos. Mas mesmo assim, é um cenário quase que irreversível pro Cuiabá. Beleza. Agora, a partir do 18º, pra cima, é uma loucura, pô. O Corinthians tem um jogo a menos, vai jogar na próxima segunda-feira, tem 32. A distância do Corinthians pro 14º, que atualmente é o Vitória, é de três pontos. E essa distância pode virar de um. Se o Corinthians vencer contra o Cuiabá, e eu acho que vai vencer, ele vai chegar a 35 pontos. Ele vai sair do Z4. Vai empurrar o Bragantino pro Z4, provavelmente, se vencer, é evidente. E a distância do Juventude, que vai passar a ser o 18º pro 13º, 14º, é de um ponto. Então, se torna um cenário absolutamente caótico e imprevisível. Não dá pra cravar mais o que vai acontecer. Óbvio que a gente vai traçar aqui também um simulador, pra projetar quantos pontos cada time tende a fazer, pelo nível de dificuldade que vai ter, jogos dentro e fora de casa. Mas é o seguinte, deixa eu voltar aqui pra falar um pouquinho sobre o Vitória. Cara, o Vitória, quando perdeu pro Vasco da Gama, no Barradão, se tornou um virtual rebaixado. Até porque fez um grande primeiro tempo, era pra meter um, dois, três a zero. Não vence, vem o segundo tempo, o Vasco promove algumas alterações, faz o gol, vence a partida. Ali o Vitória ficou virtualmente rebaixado, ponto. Até a própria torcida do Vitória admitiu, ó, vai cair. Lógico, não todos, mas uma boa parte é, vai cair, mas não tem pra onde. Pra o Vitória voltar a briga forte, na briga pra permanecer na Série A, ele tinha que fazer uma pontuação muito significativa nessa sequência de cinco jogos. Cinco, seis jogos, no caso. E ele fez. Primeiro, Atlético Inês, todos nós projetávamos o Vitória a vencer. Venceu, dois a zero. Depois pegou o Juventude, venceu, um a zero. E aqui o Vitória começou a mostrar a força dele no Barradão. Começou a vencer os jogos no momento crucial no campeonato. Venceu do Juventude, beleza, um a zero, chorado, mas venceu. Venceu do Brangantino, beleza, um a zero, chorado, mas venceu. E agora venceu do Fluminense, dois a um, chorado, mas venceu. Não tem pra onde. Três confrontos diretos, três vitórias. Foi super importante essa sequência do Vitória, pra nesse momento o Vitória estar fora do Z4 do Campeonato Brasileiro. E aí, veja só. Nessa projeção de ponte, eu confesso pra vocês que eu não projetava o Vitória somar ponto contra o Atlético Mineiro. Eu achava que ia perder do Inter, achava que ia perder do Atlético Mineiro também. Ele somou um ponto, eu, porra, somou um pontinho ali. Esse ponto pode ser precioso. Aí, essa Vitória contra o Juventude, contra o Atlético Mineiro, eu projetava. Aí depois ele vai pegar o Brangantino, eu projetava o Vitória vencendo aqui. Agora eu não projetava ele vencendo aqui hoje do Fluminense, não. E tava empatando, né, até os 45 do segundo tempo. Quando sai aquele pênalti espírita, e depois a gente vai debater muito sobre isso. Alejandro bate e faz o Vitória vencer a partida e sai do Z4 nesse momento. Então, o Vitória já somou quatro pontos a mais do que eu projetava. Ou seja, tá vivíssimo na briga pra permanecer na Série A. E venceu sem Wagner e Leonardo, né, que é o titular absoluto na zaga e faz uma brilhante temporada, assim como foi na temporada passada. Por falar em Wagner e Leonardo, ele tava com a torcida hoje lá, né, no Barradão. Sim, ele estava torcendo no meio da organizada do Vitória. Foi muito bonita aquela cena. E no final das contas, foi bonita também a vitória e a festa da torcida do Vitória lá no Barradão. Seguinte, rapaziada. Vamos pra projeção primeiro. Depois a gente passa pros gols aqui da partida, tá? Veja só. Veja que loucura. O Vitória venceu. O Grêmio venceu. Aí o Juventude perdeu, por isso que ele entrou no Z4. Aí você olha pro Atlético Paranaense, que tava na zona, venceu também. E o Bragantino perdeu. Ainda vai ter o Criciúma e o confronto entre Corinthians e Cuiabá. Hoje, claramente, a gente vê um cenário de que a briga forte mesmo, nesse momento, é do décimo segundo pra baixo. Do Fluminense, que tem 36, e que está a dois pontos do Z4, que é justamente onde está o Juventude. Então a briga forte é por aí. E pela projeção de ponte, é o seguinte. O aproveitamento do décimo sétimo, que é o Juventude, tem 36% ali de aproveitamento. Assim como o Bragantino, que é o décimo sexto. Tende a chegar a 42 pontos, pelo menos. Então, pra tu escapar, já tá em 43. Essa régua três rodadas atrás estava em 39, 38. Então, é natural isso. Em toda a reta final do Campeonato Brasileiro, a galera que tá ali próximo do Z4 e dentro do Z4, vai pontuando mais na média do que pontuava no início do Campeonato. Pelo desespero, pelo fator necessidade. Precisa vencer de todo jeito, vai se atirar e consegue mais resultados. Eu queria passar um paralelo aqui rapidamente pro Vitória, tá? Uma coisa que me incomodou muito no Vitória, e que me incomoda ainda nos Jogos do Vitória, é o seguinte. Eu não entendo por que tanta cera. Eu não entendo por que Lucas Arcanjo simula tantas falsas contusões. Eu não consigo entender isso. O Vitória faz 1x0 na reta final do primeiro tempo. Beleza. Vem o segundo tempo e com cinco minutos, Lucas Arcanjo fica... Saiu a finalização do Fluminense e a bola de gi vai pra fora. Escanteio pro Fluminense. Aí o Lucas Arcanjo já começa a simular uma dor. Não tem nada, tá ligado? E sempre que ele faz isso, o Vitória toma um gol depois. E tomou hoje, né? Só que depois o Vitória conseguiu desempatar a partida. Então, eu ouvi vários comentaristas falando sobre isso da TNT Esportes também. Lá atrás, faz dois meses, eu acho. Por que o Vitória não joga mais bola? Assim, tentar jogar... Não é que o Vitória... Ah, o time dá a cera. Não é isso. Mas, tipo, se o Vitória acreditar mais no seu próprio potencial, ele poderia estar até mais tranquilo na tabela de classificação. Buscar mais o jogo do que, às vezes, buscar o antijogo, a cera. Eu não tô falando que todo jogador do Vitória faz isso, não. Mas, Lucas Arcanjo, pelo menos, é um cara que faz muita cera desnecessária. Mas, beleza. Régua passada nisso. Vamos passar pros gols aqui do Vitória contra o Fluminense. E também pro panorama geral da Série A. Antes disso, o recado é pra vocês da Montenegro Cargas. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas há 10 anos transportando o compromisso. O Matriz Pernambucana atende coletas e entregas fracionadas, suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br Bom, rapaziada. Primeiro, gol de Neres de cabeça. Cruzamento de Lucas Esteves. Desvido de Neres no primeiro pau. No cantinho. Bochecha da rede. Sem chances pra Fábio fazer a defesa. Neres, tão criticado, que já entregou a rapadora, já entregou a paçoca em diversos jogos. Contra o Bragantino, ele entregou gol pra Ivan Cavalho. A sorte é que Lucas Arcanjo saiu muito bem do gol. Contra o Cruzeiro, Neres entregou a rapadura também. Foi expulso o Vitória a tomar um empate quando estava fazendo um ótimo jogo e vencendo por 2x0. Mas Neres agora se redimiu. Recebeu o cruzamento de jogo de cabeça e fez 1x0 pro Vitória no primeiro tempo. O jogo de modo geral eu achei bem equilibrado. O Fluminense criando muitas situações de gols também. O Vitória chegando. Então, foi um jogo muito equilibrado e muito difícil. A própria estatística, ela mostra um pouquinho disso aqui. Quando a gente vai analisar a estatística do jogo, 12x11 finalizações. 4 finalizações do Fluminense na barra, enquanto o Vitória teve apenas 3 finalizações. Só que o Vitória hoje foi mais eficiente. O Fluminense empata com gol contra no azar de Lucas Arcanjo. Cruzamento, sai um bate-rebate. Se eu não me engano, foi o Willio Oliveira que expandou mal a bola. Martina, ele pega de fora da grande área, finaliza. A bola vai na travessão, pega nas costas do Lucas Arcanjo e entra. O Fluminense empata a partida. Antes disso, o Fluminense já estava pressionando muito. Calaílias finalizando, Lucas Arcanjo fazendo defesa. Teve finalização do próprio Samuel Xavier. A bola desviada, raspando a trave. Então, assim, o Fluminense estava pressionando muito no início do segundo tempo. E mereceu demais fazer esse gol de empate. E o Vitória ficou lá atrás, recuado, sofrendo demais, fazendo cera. Meio que sentando no platar, se acomodando. E tomou um empate. Depois que o Vitória tomou um empate, aí o Vitória volta a ir pra cima, volta a ter volume de jogo. E o Fluminense meio que se acovardou um pouco mais. E no erro clamoroso de Manuel na saída de jogo, ele erra o domínio e recebe o passe entre as pernas. E aí tem o pênalti polêmico, irmão. Então, bicho, você pode aí me detestar, me odiar, mas de uma coisa você não pode discordar de mim, não. Não foi nada em Mateuzinho, tá ligado? Nada. Não é até que Mateuzinho cai e ele, tipo assim, ele bota as mãos na cabeça e tal, simulando uma dor, né? Que não foi nada. E quando o juiz apita pênalti, ele olha pra... Eu não lembro agora se foi pra Alejandro ou foi pra outro. E ele dá um recado. E como quem diz assim, pô, velho, tomara que o Vá não veja. Eu sei que ele não falou isso. Mas foi mais ou menos isso. Aquela olhadinha que ele dá pro lado é como quem diz assim, isso ele deu ainda bem. Tipo, aquele cara que... É o aluno que tá filando durante a prova. Que ele olha pro professor. Como que ele diz, ó, tô filando. Tá ligado? Foi isso, irmão. Pra mim, claro. Claramente não foi nada. Mas beleza. O Vitória não tem nada a ver com isso. Alejandro vai lá, bate e faz o gol da Vitória. Vamos trazer aqui o gol de Alejandro de pênalti. Eu sei que agora você deve estar falando, Porra, mas o Vitória já foi prejudicado demais pela arbitragem em vários jogos. Verdade. Mas a gente tem que analisar o jogo de hoje. E no jogo de hoje, o Vitória pra mim foi beneficiado. Mas é aquilo, né? A arbitragem erra contra e a favor. E hoje, pra mim, a arbitragem errou a favor do Vitória. Ah, e o pênalti dado em William Oliveira no primeiro tempo. E que depois foi anulado. Não foi nada aquilo ali também. Depois a gente debate um pouco mais sobre isso em live. Bom, fato é, Alejandro bateu e fez, porra, no ângulo. Sem dar chance nenhuma pra Fábio. Boa no lado, goleiro pro outro. E o Vitória mostrou muita fibra, muita alma, mais uma vez. Contrariando as minhas previsões, mais uma vez, o Vitória, mesmo sem apresentar um futebol esplendoroso, brilhante e tal. Como já apresentou em outros momentos na Série A, tá? Jogando no Barradão. Foi lá e venceu. E agora respira ali fora do Z4. E não tem aquela margem de tipo, ó, eu vou voltar pro Z4 na próxima rodada. Por quê? Mesmo se o Atlético Paranense vencer hipoteticamente o jogo a menos, e o Corinthians vencer o próximo jogo, o Vitória só vai perder uma posição. Ele só cairia pra 15ª posição. Então, nada além disso. Velho, tá tudo muito embolado, imprevisível. Não dá pra cravar o que vai acontecer aqui mais, assim. Ah, vai acontecer isso, isso e isso. Lógico, dá pra gente achar, ter um palpite aqui, de acordo com a análise. Pra mim, o elenco do Juventude é ridículo. Assim, é horroroso o elenco do Juventude. O Bragantino vem em frangalhos. Nos últimos 5 jogos, perdeu 2 e empatou 3. Então, o Bragantino vem muito abaixo. E o Vitória vem no acrescente. Agora, o Vitória vai pegar o Atlético Paranense fora de casa. Vamos ver qual vai ser a resposta. Vai ser um jogo duríssimo pro Vitória na Arena da Baixada. E depois, vai pegar o Corinthians, mais um confronto direto. O Vitória vai pra mais duas finais de Copa do Mundo. E aí, vamos ver. Se o Vitória vai sair daí grandão, ou se vai sair daí na zona de rebaixamento. Tá absolutamente tudo em aberto, imprevisível. Mas o Vitória, mais uma vez, mostrou muita raça, muita alma. Arrancou pontos que ninguém projetava, ou a maioria, pelo menos, não projetava. Exceto a cidade do Vitória. Óbvio que vai sempre torcer pra todo time vencer. E de forma até, aspas, espírita, né? Assim, meio que do nada. Um erro do adversário na sede de jogo. O Vitória vai lá, retoma a posse. Sofre o pênalti e faz o gol. Bom, é isso. O Vitória tá vivo. Fora do Z4. Estou na torcida pra permanecer na Série A. Ainda tá difícil. E não é só pra Vitória, não. É pra todo mundo, irmão. Não tem pra onde. Abraço pra todos vocês. Tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal. E ative as notificações. Valeu, gente.